Música 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 A volta está a coordenação musical São Cidachão Uma Coupa de Minas Música 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 Estamos recebendo aqui na Praça Santo Trono as bandas de Matosinhos, São João do Vim e também a banda de Nazareno, Nossa Senhora do Mazar. Com a emergência do Maestro Vanderme. Com a emergência do Mazar. Com a emergência do Mazar. Com a emergência do Mazar. Com a emergência do Maestro Vanderme. E os outros vão receber o papel marcial em peso Agora se curta, se o seu lado, aos e-mails E a vida nos desresolvou, e a vida nos desmaios E o time, o plano de saúde, o governo de todos os bancos E a vida nos desmaios 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 Abertura 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 Música 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 Vamos receber um aplausos A corporação musical Nossa Senhora do Carmo A cidade de Carmo Música 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 Aplausos para a corporação musical Nossa Senhora do Carmo Nas rádios de Carmo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti